Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre o porto de Luiz Correia. 390 milhões de escândalos. Mas antes, eu queria que você deixasse o seu gostei no nosso canal. Queria também que você se inscrevesse e ativasse as notificações para receber informações sobre todo e qualquer vídeo novo que a gente venha a publicar. E não esqueça, compartilhe os vídeos para que outras pessoas tomem conhecimento e também possam divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube. Olha, o porto de Luiz Correia é uma obra muito antiga e, sem nenhuma dúvida, uma obra muito necessária para garantir o desenvolvimento do Estado do Piauí se houvesse, é claro, o interesse das nossas autoridades em promover esse desenvolvimento. O grande problema em relação ao porto de Luiz Correia é porque não existe qualquer das autoridades públicas hoje no Estado preocupadas em transformar esse discurso em realidade. Foi uma obra iniciada em 1976 no governo Ernesto Geisel e, naquela época, havia ainda essa premissa, havia ainda esse ideário. Por quê? Porque ela foi gestada no governo Ernesto Geisel sob a ótica de um idealista, que foi o então presidente da EBTU, Empresa Brasileira de Transporte e Urbanismo, doutor Alberto Silva. Então, essa empresa se encarregava de idealizar projetos sob a sua batuta para a questão de portos, aeroportos, questão de trens e tal. Então, o metrô realmente fez essa idealização e foi iniciado esse projeto. Foram aplicados até agora nada menos do que 390 milhões de reais nas diversas fases de construção do porto de Luiz Correia. Mas o fato é que, infelizmente, o porto está parado. Ele parou em 2011. Na última fase foram aplicados cerca de 21 milhões de reais. Seria o melhor momento para que esse porto tivesse a sua obra realmente concluída. Por quê? Exatamente porque foi o momento em que nós tínhamos a economia brasileira, naquele ano ali de 2006 até 2010, 2011, a economia mundial estava sob uma tranquilidade e, consequentemente, a economia brasileira. O governo brasileiro sob a égide do Partido dos Trabalhadores. O governo do Estado sob a égide do Partido dos Trabalhadores. Portanto, era céu de brigadeiro. Se houvesse algum interesse realmente em fazer acontecer esse porto de Luiz Correia, sem nenhuma dúvida nós teríamos esse porto acontecendo, esse porto realizado e o Piauí seria um Estado diferente. Mas eu lembro que, no ano de 2006, logo depois daquela reeleição, da primeira reeleição do senhor Dias, a dona Regina Souza, que hoje é vice-governadora na época, era secretária de administração. Estava encerrando o mandato inicial, foi logo depois da eleição mesmo, e aí ela me disse numa entrevista o seguinte, que o porto não havia nenhum interesse em concluir o porto de Luiz Correia. Não era um projeto, não era uma prioridade para o governo. Por que não era uma prioridade? Porque não havia no Estado do Piauí o que se exportar, o que se mandar para fora. Quer dizer, só havia o que se importar. E aqui não havia renda suficiente para garantir esse nível de importação em quantidade suficiente para justificar investimentos de tamanha monta na construção de um porto marítimo. Então, foi isso que ela disse. Ou seja, não haveria, diferente do que disse o governador no começo do seu primeiro mandato, porque também ele me deu várias entrevistas dizendo que seria uma prioridade a conclusão do porto de Luiz Correia. Então, a secretária de administração desdisse o que disse o governador. Para o segundo mandato não seria uma prioridade. Mas não foi o que se viu, porque criou-se uma secretaria de portos e esse ministro dos portos era um bigodão. Não sei se vocês se lembram. Eu vou tentar colocar oportunamente a imagem desse camarada. Vou tentar fazer uma pesquisa, é lógico. Mas era um bigodão. Ele só vivia aqui no Piauí. De 2009 em diante, esse camarada deve ter vindo aqui umas 20 vezes. E todo ministro veio aqui, porque nesses governos aí, eles todo dia tinham uma manchete de jornal. Os investimentos eram tantos e tamanhos que eu fiz uma pesquisa, na época em que eu trabalhei no portal 180 Graus, foram feitos levantamentos. E eu me recordo bem. Foram nada menos que 80 bilhões de reais. Um pouco mais, 82 bilhões de reais. 80 bilhões de reais os investimentos anunciados em manchete de jornal. Jornal Meio Norte, Diário do Povo, Jornal Dia, TV Meio Norte, TV Cidade Verde, e TV Antena Zero, tudo. Eles diziam que vinha dinheiro todo santo dia. Era tanto dinheiro que quando somei deu 82 bilhões de reais. Eu arredondei para 80 bi. Mas não é verdade, porque não veio. E entre esses valores, o dinheiro do porto. Agora, o dinheiro do porto, o Ministério Público Federal apontou que sim, esse dinheiro veio. Porque o ministro, toda vez que vinha, ele trazia uma leva de contrato, assinava, liberações. E o que é que acontece? Houve uma contratação de uma empresa chamada Staffing Engenharia, pertencente ao engenheiro Heitor Gil Castelo Branco. O engenheiro Heitor Gil Castelo Branco, inclusive, em determinado momento, aí no ano de 2011, houve a paralisação da obra, e ele publicou, ele tinha um blog, onde ele mantinha atualizada a continuação dessa obra. Ele contratou uma parceria, ele fez um consórcio com uma outra empresa do Pará, o senhor Brígido, um outro engenheiro, e eles começaram a fazer. Mas aí começou a maracutaia. Três secretários do governo Dias, o senhor Luciano José Linardi Pai Landim, o senhor Alexandre Nogueira, e a senhora Norma Salles. São três ex-secretários de transportes do Estado que estão implicados nessa maracutaia grotesca, de acordo com o Ministério Público Federal, e eles são denunciados à justiça. Agora tem um outro detalhe aqui, nessa história toda escabrosa, desses 390 escândalos que existem por trás, milhões de escândalos por trás do porto de Luiz Corrêa, que envolve inclusive o senhor Zé Dirceu, que não podia faltar. Nessa pantomima petista, socialista, esquerdista, de picaretagem explícita, Zé Dirceu tem que ter o nome dele. O advogado dessa turma aí é o senhor Roberto Podival. Roberto Podival é o advogado do senhor Luciano José Linardi Pai Landim. É o mesmo advogado do José Dirceu. Entenderam aí a triangulação, a recomendação que existe, não é? As coincidências, que não são coincidências, porque nesse jogo de esquerda no Brasil e no mundo do Foro de São Paulo, não existem coincidências. O Zé Dirceu, ele é um consultor privilegiado aqui do Nordeste hoje. O Nordeste é uma pátria que quer se tornar independente sob a égide socialista. Nesse momento em que nós estamos vivenciando tragédias inúmeras no nosso país. Então, o senhor Luciano Pai Landim, que é um dos implicados nesse escândalo, segundo o Ministério Público Federal, dos 21 milhões que foram repassados para a conclusão das obras do Porto de Luiz Correia entre os anos de 2009, quando foram retomadas efetivamente. Vocês lembram que em 2006 a dona Regina disse que não tinha mais nenhum interesse. Mas, de repente, começou a chover dinheiro, aí apareceu de novo, não é? Reapareceu o interesse. Então, o Porto de Luiz Correia foi retomado em 2009 e paralisado efetivamente em 2011. Dois anos depois foi paralisado. Mas, nesses dois anos, o governo Lula e, nesses dois anos, o senhor Zé Dirceu não parou de vir aqui. Ele vinha todo com aquela camisona vermelha dele, todo final de ano ele vinha aqui dar uns conselhos. Ele pegava o microfone e ficava lá, dando conselho em sala fechada para o senhor Dias, para o senhor Luciano Pai Landin, para os secretários de Estado, a dona Regina Sousa. Todos estavam lá nas reuniões. Aparece lá o senhor Marlon... Não, Merlongue Solano, nas reuniões. O senhor Assis. Pois é. Ele mesmo. Aí eles ficam lá na reunião, ouvindo os conselhos do consultor Zé Dirceu, que tem o mesmo advogado do senhor Linardi, Luciano Pai Landin, que é o senhor Roberto Podival. É famoso esse advogado. Trabalha para Luciano Pai Landin, ex-secretário de transportes, implicado no escândalo do Porto de Luiz Corrêa aqui no Piauí, e também para o senhor Zé Dirceu, o maior de todos os criminosos do PT, abaixo um pouco da escala de Lula, não é? Porque Lula é um criminoso interplanetário. É um criminoso das galáxias aqui do Brasil. Pois bem. Então, é isso aí. Não tem. O Porto de Luiz Corrêa foi paralisado. Eles tinham 21 milhões de reais e desses 21 milhões deram sumiço, de acordo com o Ministério Público Federal, em 16 milhões de reais. 16. 16 milhões de reais. Isso eu estou falando porque no tempo, de 76 para cá, foram 390 milhões que foram aplicados. Mas nesses dois anos, eles deram sumiço em 16 milhões de reais. Aí tem muitas irregularidades. Eles fizeram medições fraudulentas, fizeram direcionamentos de licitações, de acordo com as denúncias e tal. Bom, eu vou deixar o link de matérias, de denúncias, de depoimentos do senhor Gil, Heitor Gil Castelo Branco, e também tem uma delação, ou colaboração, como queira chamar, premiada ao Ministério Público Federal, que embasa tudo isso que eu estou colocando aqui para os senhores, aqui no nosso canal, Tony Rodrigues Além da Notícia, do senhor Anderson Castelo Branco. Anderson Castelo Branco é uma das pessoas que participava de toda essa situação aí, esquemática, do esquema. 16 milhões de reais. Agora eu queria entender onde é que está a alma e o coração dessas pessoas que não têm absolutamente qualquer pudor. Um Estado pobre, o mais pobre da federação, que em determinado momento dos anos 90, já tinha conseguido superar cinco obstáculos, vencer cinco etapas, e depois volta de novo a essa condição de pobreza extrema. Só agora, de 2014 a 2017, 320 mil pessoas voltaram para a condição de extrema pobreza. É lamentável. É o Piauí que nós temos. E no Porto de Luiz Correia, 390 milhões de escândalos. Não esquece, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, e compartilha o vídeo para que a gente possa estar cada vez mais perto de você. Um grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia, valeu.